Boa noite, boa noite a todos, Pare DJzão do Web Vocês me ouvem e me veem também, ou não? Ah, acho que agora foi, né? Bom, boa noite a todos aí Sou o DJ Rogério, fazendo a cobertura hoje aí do Michael Lauro Vamos que vamos de música, o Sidão já falou aí o nome de todo mundo Sem mais palavras, vamos que vamos Now start, beat Uh, uh, body music Uh, uh, body music Uh, uh, body music Uh, uh, body music Now start, beat Uh, two, four, three Uh, just clap, hand Let's be a fan Now start, beat Uh, two, four, three Uh, just clap, hand Let's be a fan Try to star, with you to see Oujo, like it's tulipi ShForce T Shank Time 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 T 127 T Czech T O que é isso? 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 Eu quero te amo, eu quero te amo, eu quero te amo 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 Eu quero te amo Eu quero te amo, eu quero te amo Eu quero te amo Take your time 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 Beep, 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t I got so much trouble on my mind 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 Why did you take it, boy? I got so much trouble on my mind I got so much trouble on my mind You gotta get on the dance floor, take a chance Come on, give it up What else can you take from me? Boy, you took my heart You took my mind Música 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 Música